Salut, sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês e eu estou aqui hoje para passar para vocês algumas preposições de tempo, ok? Então, esse tema sobre as preposições foi a Bruna que me pediu para falar. Então, aqui vão algumas preposições para você, Bruna, e para todos os que estiverem nos assistindo. Então, olha aqui, nós temos a preposição en. Quando que eu uso a preposição en? Quando eu estou falando de um mês do ano, só o mês do ano, então você vai usar o an. Então, il arrive en juin, il arrive en septembre. Então, ele chega em junho, ele chega em setembro. Então, nesse caso é o an, mês do ano, an. Quando você estiver falando de uma estação do ano, então nós temos anotone, aniversário, Aniversário, an, eté. Então, aqui nós temos outono, inverno, verão. Mais atenção! Au printembre. Primavera é diferente, então, au printembre. Então, sempre que você estiver falando de uma estação do ano, por exemplo, você pode falar, il arrive en hiver. No partem, an, eté. Então, ele chega no inverno, nós partimos no verão, ok? Vai ser a preposição an. Mas não esqueça que printembre é diferente, é o. E você também usa o an quando você quiser falar sobre o tempo de duração de uma coisa que você está fazendo. Então, olha, ce travail est facile, il se fait en deux heures. Então, este trabalho é fácil, ele é feito em duas horas, ele fica pronto em duas horas. Então, ce travail est facile, il se fait en deux heures. Depois, nós temos aqui a preposição d'un. Quando você vai usar a preposição d'un? Quando a ação está no futuro? É um pouco parecido com o nosso português, porque lembre que d'un é dentro. Então, olha, le cours va commencer d'un quinze minutes. Então, a aula vai começar dentro de quinze minutos. Então, uma coisa no futuro, quando você fala de tempo, você usa o d'un. Depois, você tem o pandan. Então, pandan é a duração de uma coisa que você já fez. Então, olha, nous avons travaillé pendant des heures. Nous avons travaillé pendant des heures. Então, nós trabalhamos durante dez horas. O pandan é durante. Então, a ação está terminada, pandan. E para terminar, nós temos o por. O por é quando, é a duração de uma coisa que ainda está acontecendo e não acabou. É a duração daquele fato. Então, olha, nous sommes à Paris pour trois jours. Et après, nous allons à Lyon. Então, nous sommes à Paris pour trois jours. Et après, nous allons à Lyon. Então, nós estamos em Paris por três dias. E depois, nós vamos à Lyon. Ok? Então, o por é uma coisa que ainda está acontecendo. Pandan já acabou. E o dan, futur. Futuro. Ok? Então, fica aqui a nossa aulinha de preposição. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilhe. Se tiver alguma dúvida, você também pode escrever para a gente. E se você tiver interesse, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Au revoir. À la prochaine. Tchau, tchau.